O Sambódromo O Sambódromo está nas melhores condições, o Marcelo da Riutu também é unânime nessa opinião, das últimas décadas. Nós tivemos uma reforma enorme, 36 mil metros quadrados de arquibancada foram reformados e pintados. Nós trocamos 89 quadros elétricos, vocês vão ter pouca oportunidade de ver um, são complexos, e também 500 refletores. Uma obra cujos recursos vieram do Ministério do Turismo e aqui o povo do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, agradece penhoradamente o Sr. Marcelo. São mais de 8 milhões de reais que foram entregados aqui. E isso garante a todas as pessoas que virão aqui para as festividades um conforto muito maior. E a questão da segurança também, porque nós duplicamos as vias de escape em casos de calamidade. Então, o Sambódromo está muito mais iluminado, muito mais seguro, muito mais confortável. Obrigado, nós tivemos um carinho especial para essa boa energia. Obrigado, eu quero. Eu não quero. Eu não quero. Eu quero. Eu quero. Eu quero. Marcelo, valeu. Vamos para a direita. Para a direita. fica. E aí